Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí com uma unha que encravou. Vamos acompanhar aqui o corte na lateral, que é bem possível que tenha alguma lateral aqui dentro. O paciente sente dor, já faz um mês, né? Mais ou menos que tu tá com dor. Gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comentem aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Às vezes o YouTube, ele não manda pra todo mundo, assim, as notificações, sabe? Mas sempre tem vídeo novo no canal. Um dia sim, um dia não. Às vezes pula dois dias, mas sempre tem conteúdos novos. Então, de vez em quando, eu dei uma passada aqui pra ver se tem algum conteúdo novo aí que tu não assistiu, porque... Isso é normal acontecer, tá? Vamos dar uma olhada, então, aqui. Aqui eu vou ter que afastar um pouquinho da tua pele pra ter a cicatrização, tá? Então, a mão cicatriza, vai ficar sempre machucando no tênis. Tá te doendo? Não. Qualquer coisa tu me avisa, tá? Tá. Posso continuar? Essa pressão é meio chata, né? É bem aqui embaixo que tu sente, né? Sim. Sim. Assim. Se tu emanações, tá? Só que nem as perdoadas. Essa pressão é meio chata, né? Vou ter um estafério aqui. Se quem não é perdoador, tá bom? Sim. Se tu quer um estafério uma altura pra ver se Beau earnings pra ver se você es uma pessoa que não é uma coisa perta aqui, né? Não. Aqui a pele foi mais machucada do que ter espícula em si mesmo. Tá muito sensível? Só vou finalizar a limpeza aqui, daí a gente faz o curativo. Tá muito sensível? Tá muito sensível? E aqui tá tudo tranquilo? Tá muito sensível. Tá muito sensível? 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 Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aí com o dedo cicatrizado. Não sente nenhuma dor? A paciente não sente dor mais. Vamos ver se a gente vai precisar botar uma óptica nessa unha. Vamos dar uma olhada, vamos limpar bem primeiro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu bastante já, né? Vamos lá. Esse lado tá te incomodando alguma coisa? Vamos lá. 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 Valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.